A minha internet está, aparentemente, caindo, Vini. Boa! Ia ser muito foda se a minha internet simplesmente cai. Hoje é dia de morte mesmo. Hoje é dia de morte. Hoje é dia da morte, 100%. Hoje a gente vai matar o povo, vai matar o Angry Birds. Hoje vai ser assim o negócio. Nossa, cara, sério. A gente vai acertar tanto hoje, Vini, que não vai ter nem graça, Vini. É, tá ligado, né? O Vitor me ignorou, eu jamais te ignoraria, Alessandra. Alessandra, o que é isso? Voltou para a adolescência? Tá com 12 anos? Tá querendo biscoito? O que que você tá querendo? Aqui, ó, pra ti, ó. Quer uma bolachinha mousse? Isso é isso que tu quer? Uma bolachinha mousse? Toma aqui, ó. Pode comer. Pode comer. Tá passando fome? Ah, qual é, cara? Me encheu um saco de lixo com bolacha, pacote de bolacha e bater nela. Eu quero saber se ele faz uma... Eu só concordei depois que eu ouvi. Rapaziada, chegamos ao episódio final do Game Show Setup dos Inscritos. Estou aqui com ele hoje, mais uma vez, Venistério, do canal Venistério. Oi! O próprio e a gente veio aqui adivinhar os setups que sobraram. São 18 setups, tá? 18 setups. A cada setup vai ficar um dono a menos e maiores as chances da nossa vitória e de finalmente a gente conseguir acertar mais do que a gente vai errar. Em compensação, com menos donos também vão gerar mais dúvidas do que que linka aquele determinado dono àquele setup. Por exemplo, vai que no fim fica um setup verde e as duas fotos estão azul. O que a gente vai usar para linkar isso? A nossa mente poderosa, né? Setup de número 45. Toma, está na tela. Olha, já dá para ver que essa pessoa aqui é otaku até demais. Passando por problemas. Gosta daquele troço lá de gente que bate punheta triste. Que é o Good Night Pum Pum, aquele Oi Assumi Pum Pum. Punheta tem que ser feliz. É. Gostar chorando não está com nada. Então, cara, se esse cara aqui que adora viver tristeza, ama chorar, ama ficar mal, só sabe ficar mal, tem esses dois wallpapers aqui, a gente tem que buscar alguém que parece que gosta muito de sofrer. Eu gostaria que tu percebesse que a parede aqui está com umas linhas que parecem ser Madeira. Ou uma madeira ou algum tipo de linhas. Já puxa o Firegon aí, né? É possível. Ele tem cara de um cara triste. Pior que sim, né? Triste na sobrancelha? Não, ele com certeza se diverte na tristeza, tá ligado? Ele chora. Quem tem triste na sobrancelha, chora no banho. Eu acho que está aí uma crítica válida. Ele é gatinho. Não, ele é... Ele é gato? O cara é bonito, o cara é bonito. Agora tem um problema, se isso aqui for o setup dele, eu já nem olharia duas vezes, tá ligado? Tipo, o cara pode andar assim na rua, beleza, o cara é bonito e tal. Aí, tu olha assim na mão dele, tá o mangá de pum pum, vai pro caralho, vai. Nem olho mais, já perde toda a vibe. Eu acho que não é o mano Firegon. Não senti a vibe, tá? Não senti a vibe. Fora que, será que ele teria dois monitores num quarto todo de madeira? Esse setup não parece estar no mesmo quarto, tá ligado? Os dois monitores não parecem ser bons. Mas isso aqui, será que isso daqui é uma dica? Tem uma lua aqui, parece, ó. Será que é uma menina? Porque menina costuma gostar de coisa triste, tá ligado? Depressão completa. Gostei desse comentário, hein? Mas eu tô sentindo um cara aí, hein? Tu tá sentindo um cara? Acho que é melhor que eu te levantar então e sair dessa pica. Será que é o Diego Torres? Diego Torres parece um cara que pode curtir uma tristeza, hein? Será que ele tem essas vibes? Ô Diego, tu tá em depressão, Diego? Tem mulher que gosta de mim, então tem mulher que gosta de coisa triste sim. Ó, o outro Diego do chat aí falou isso. Ô Diego, é nome de depressivo então, confirmado? Pelo visto, cara. Cara, o dano não vai ser, né mano? O cara tem a parede amarela, não tem linha, então já vamos deixar aqui nos não. Esse mano aqui, desnecessário até olhar a foto dele, impossível. Nossa, se for ele vai ser triste, tá? Não, não, impossível, impossível. Ó, esse doidinho aqui, ó, já começa a suspeitar. Eu suspeito dele, hein? Não consegue ver ele vendo assim um vídeo... Consigo muito. É, ele viu um vídeo análise assim de Pum Pum, achou da hora, parou pra... Viu um canal de opinião falando que o Pum Pum era foda. Nossa, sim. E foi ler, tá ligado? Pode acontecer, pode acontecer. Cara, o Giga também tem uma vibe pra caralho, tá? Só os nerdola... Olha onde vocês estão. Vocês estão no mesmo chat que todas essas pessoas. Vocês acham que vocês são muito menos nerds? Olha a área de trabalho da pessoa, né? A gente nem teve o trabalho. É porque não tem nada, é limpo. Foi uma da tarde que o cara tirou essa foto na escuridão, tá? Tá, é realmente alguém depressivo. É alguém realmente depressivo, o cara só fica no escuro. Parece o Vire. Esse dia tu mandou uma foto muito escura aí, hein? No meio da tarde. Ah, eu tava dando cu. Ah, será que é tu? Não, ele não faria isso com a gente. Ele não faria isso com a gente. Sendo descolado por todos esses episódios, a gente falando bem dele. Se ele for um descolado depressivo... Não, ele não faria isso com a gente. Ele não faria isso com a gente, ele não faria isso. Tá, esse cara aqui... A gente sabe que vai vir o momento dele, mas não é agora. Não, 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 não. Esse cara não tá lendo... Não tá lendo Pum Pum, esse cara aqui. Esse cara aqui tá rindo de piada de Pum. É diferente. Mano, esse aqui... Esse, meu irmão, aí... Eu sinto, hein? É, a vibe começa, tá? Aqui a vibe começa. Ah, mas olha a parede. Olha isso aqui, hein? A parede tem um coiso aqui, ó. Tá vendo? Ué, que porra. Olha isso aqui, hein? Tá, não. Uma casa que tem uma divisória assim não vai ter uma parede de madeira. Isso aí é que é uma mariposa? Nada mariposa veio na minha cara, mano. Ah, mano, astratégico. Tu não tá no escuro em depressão, astratégico. Não, mano, o Petrus não faria isso com a gente. Não, 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 nada... Não é diferente, ó. Por que que tem uns tiros na tua parede, irmão? A gente tem que ficar cuidando, hein? Tem uns pontinhos estranhos na parede dele. Ah, não! Não, 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 não. Não, não, não. Dofido, dofido. Dofido com toda a minha alma. Não, esse cara não tem um pingo de sensibilidade e empatia no corpo inteiro dele. Então é impossível ser ele, tá ligado? Ele jamais... Esse cara nunca chorou na vida dele. Apenas, sei lá, quando o time do coração dele perde, tá ligado? Quando o Fortaleza perde, ele chora. É, é o único momento que esse cara demonstra alguma sensibilidade na vida, tá ligado? Esse cara é maldito, alguém falando. Eu acho esse mousepad aqui... Mil perdões aí pra quem for o dono ou dona, mas... É meio girl vibes, é meio wicca, tá ligado? É meio eu sou uma adolescente bruxa vibes. Tá, mas não tem nada de desenhos na área de trabalho. Sim, mas... Pois é, mas, tá ligado? É meio eu sou uma adolescente bruxa vibes. Vou ser obrigado a deixar ele aqui. Vou ser obrigado, Vini. Deixa ele aí, deixa ele aí. Pera, tem jeito de saber se é um homem ou uma mulher. Tem gosto no mouse. Eu tava tentando analisar, cara, não consegui ver nenhum resquício. Aqui tem gotas aqui, tá ligado? Será que esse mano aqui... Vai, eu não sinto... Eu não sinto nele que ele vive na tristeza, tá ligado? Cara, puxa o Firegon de novo. A foto foi tirada a uma da tarde, né? Yes. O que que reflete no espelho ali mesmo? É um roupeiro, né? É um roupeiro, cara. Só que olha aqui, ó. Aqui parece ter linhas, ó, na parede até. Só que parecem ser mais espaçadas. Dá um zoom pra ver a sujeira da foto. Não, essa daqui, ó, no escuro, tá com uma sujeira bem mais... Aqui, ó. Frontal versus... É, mas, pô... Pera, mas se ele tá no escuro, não ficaria toda fudida assim a foto da frontal dele? Será que eu tô querendo muito que seja ele? Eu acho que talvez tu queira muito que seja ele. Eu também queria. Só que olha aqui, ó. É só no escuro completo que fica com essa qualidade ruim aqui, ó. Essa qualidade ruim já tá na foto normal dele. Isso aqui é uma foto de alta qualidade, cara. Tá, o astrotético eu acho que tirou foto. Cara, é o Giga, é o Giga. Será? É o Giga, é o Giga. Eu boto o Giga. Vai. A vibe do Giga é muito presente. O que que o Diego falou? A selfie não pode ter sido tirada com a outro dia? Pode. Aí que tá o problema dessa nossa primeira season aqui, que a gente não aplicou restrições nesse tipo. A gente deveria ter aplicado. Mas vamos lá, resposta certa. Vini, eu vou me matar. Vini, eu vou me matar. Vini, eu vou me matar. Não era ninguém que a gente separou, meu irmão. Era o Rafa. Ah, nossa. Então a gente tirou essa foto em outro lugar. Totalmente em outro lugar. Olha aqui, ó. Pô, totalmente nada a ver. Olha isso aqui, parede branca lisa. Pô, mas um cara que assiste essa porra, lê esse mangá fodido aí... Com certeza. Mano, isso aqui era o que eu esperava. Isso aqui era o que eu esperava. Mas a parede, a parede me tirou total, cara. A parede me tirou total. Isso daqui é cara de alguém que vive na depressão, tá ligado? Só que a parede dele não batia com essa daqui, que tinha uns furos aqui de 38, tá ligado? Pagar um psicólogo pra esse mano aí. Eu não acredito que a gente errou o Rafa, cara. A gente tava há tanto tempo esperando uma coisa assim. E era óbvio, cara. Os dois que tinham coisa de madeira era ele e o Firegon. Mas, porra, ele tirou foto na parede que não era dele, velho. Tá lá, 1 a 0 já. Puta, que pariu, hein? Não, não, relaxa, relaxa, relaxa. Isso não é nada, tá? É. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir voltar disso no setup 46 que a gente vai acertar direto. Tá, isso aí tá mais tranquilo, hein? Mousezão, knoop, 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 não sei. Mouse Phillips, mousepad, knoop. Tá, vamos ver essa área de trabalho linda aí. Aqui temos um Hotline Miami's Overcooked. Overcooked. Isso é Overcooked? É Overcooked 2. Tá estranha essa capa do Overcooked, hein? Jogos, importante, aplicativos. Tá, já vou na loucura. Diegão Torres. Diego Torres, isso aqui? Será, cara? Fui na loucura, fui na loucura. Porra, essa? O cara tá usando isso daqui como um creme? Cola de madeira, parece. É, usando cola de madeira como creme? Tá cheirando cola, irmão? Cheirando cola? Cara, usando cola de madeira como creme pra masturbação. Esse cara é um demônio. Tá, não, mas vamos ver mesmo aqui. Vamos analisar com mais calma. Cara, ó, calmou aí. O cara não tem o botão D. Não tem várias teclas na verdade. Cara, ele tá sem o num lock e a barra. O que tem na barra de tarefa da pessoa? Spotify, Discord... Só as coisas básicas do ser humano, cara. Esse aqui é foda. Foi tirado às 11 da noite. Ó, parece alguém que trabalha com coisas manuais ou fica perto de alguém que trabalha com coisas manuais. O Diegão falou que tem namorada, né? O Diego, eu não sinto que ele tem nada manual no corpo dele, a não ser, talvez, os produtos da manual mesmo, que ele pode aplicar em si mesmo. Mas eu não sinto que ele trabalharia com nada manual, tá ligado? Eu não sinto que ele é um artista de forma nenhuma. Mas olha aqui, ó. Olha o quarto do Diego. Não, não esse Diego. O outro Diego. Ah, o outro Diego? Caralho, tu tá falando daquele Diego? É o Diego do bem. Será que é o Diego do bem? Pensei nele. Pior é que pode ser. Coloca no vidro. Como assim focar lá no vidro? Analisa o vidro aí. O que tem no vidro, que o vidro nos disse? Eu achei que poderia ter um reflexo no vidro. Eu até fiquei dando uma olhadinha antes, mas não consegui ver nada. Não, o piso eu mostrei, pô. Eu mostrei o piso do Diego. Ah, tá, 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 tá. Aquela hora que tu falou, não, esse Diego, mas eu tava mostrando o piso. Não tem como ser o Diego por causa do piso. Porque tem o rodapé de madeira aqui. E, cara, aquele outro Diego pode ser. Isso é que é o problema. Esse cara aqui não vai ser, tá ligado? Ele tem um suíte, o quarto dele é amarelo, a parede. E dá pra ver que ele tá no quarto dele. É, um cara que tem um suíte não tem um notebook que ele fica usando na sala pra tirar foto do setup. Faltando tecla, hein? Esse mano aqui, o dia que for ele a gente tá fudido. Pera, a parede desse mano é meio chocante. A parede do Giga é cinza. Não, não é chocante o suficiente. Hum... Esse amigo é chocante o suficiente? Amigo, tu é chocante o suficiente? Tu é chocante, cara? Tu é chocante, cara? Tu tá te sentindo chocante? Nossa! Nossa! Tem hotline em algum lugar que tu falou? É o wallpaper, né? É o wallpaper do Hotline Miami. Tu não acha que ele tem uma vibe hotline? Poderia se dizer que ele tem uma vibe hotline. Não acha que ele chegaria a matar ninguém? Não acha que ele chegaria a matar ninguém? Esse mano tem... A cor tá... a cor tá muito diferente? Não, a cor tá bem diferente. Pode ser a luz também, né? Esse cara não é. Não parece, não parece que seria esse cara. Não sei, não senti esse cara aqui ainda. O astratégico existe possibilidades. Eu tô pensando no banheiro dele. O banheiro dele parece ser foda, tá ligado? Sujeirinha da foto dele é ruim de ver, ó. Mas ela tá... ela é mais esfumaçada, assim. Ah, e essa daí? Essa daqui é bem crispy, ó. Pelo menos parece aqui nos tons mais escuros. Deixa eu ver na barba. É, ó. A dele é mais aguado, assim, a cor, ó. Acho que não é o mano astratégico. E esse mano aqui, hein? Porque eu tava pensando, isso aqui parece uma puta foto de webcam de notebook, hein? Pensa, ele tirou sentado. A exposição da foto estourou toda por causa da webcam. Ele tirou a foto aqui, ó. Ele sentou aqui. Essa webcam tirou a foto dele e ele tava aqui assim, ó. Pegou de um ângulo de baixo pra cima assim, hein? Deixa ele aí, deixa ele aí. Ai, o maior suspeito. Será que isso é um piso de apartamento? Não me parece um piso de apartamento. Isso daqui não me parece um piso de apartamento. Mas eu não sei, cara. Nossa, é muito difícil. Pode ser, pode ser um piso de apartamento. Pera, vamos analisar mais a mesma. Não tem nada, a gente tá fudido, irmão. Aqui, ó. Tem aqui um... Pera, isso é uma cadeira de plástico. Isso é um banquinho de plástico, eu acho. Eu ia dizer que era tipo uma lixeira mesmo. Pode ser também uma cadeira. Eu acho que é uma cadeira de plástico. Se for uma cadeira de plástico, realmente não é aquele mano esse aqui. Porque ele tem uma cadeira gamer. Ele não ia estar numa cadeira de plástico. Trou, 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 trou. Por que esse cara tiraria uma foto dele com a webcam do celular se ele tá no PC, né, cara? A webcam do celular? Buguei, calma aí. Por que ele tiraria uma foto com a webcam do notebook se ele tá no celular? Pra tirar a foto do setup. É, então, pode ser que essa foto dele bebendo mijo não é do mesmo dia, né? Olha, aqui atrás tem alguma coisa madeiruda. A parede dele tem um quadrinho, só um quadro. Simples assim, só um quadro. Cão de notebook não tira foto na vertical. Mas será que ele não cropou? Se bem que será que ele croparia a foto assim? Acho que não, né? Então, a frontal do celular dele é muito ruim. Teria que ser alguém com uma frontal tenebrosa. Mas isso aqui pode ser a câmera traseira ainda do celular dele. Mas daí detona a nossa teoria do ângulo do notebook. Eu tô entre o Rock e o Diego do Ben. Tem certeza que isso aqui não pode ser uma webcam cropada? Pode ser, né? Tem um pouco de uma vibe webcam cropada. Pera, o que é isso aqui? É um fio, parece? Cara, o que é isso aqui? Ah, pode ser só o fio que tá na frente da coisa também, né? Olha o fio que tá na frente da coisa. Aí, ó. Tem o fio do fone bem na frente. Onde? Aí, ó. Não, tá por trás do microfone. Cara, é a mesma coisa. Será que seria? Olha, o coisinho do microfone e do fone. E o fone levantadinho. Pode ser, pode ser, pode ser. Talvez esse daqui seja o microfone. O pintinho do fone. Que tá aqui. E aí do lado o fio do fone. Isso nos devolve pra estaca zero. Cara, assim, ó. Esses loucos aqui, esses quatro filhos da puta, se tu olhar, não há nenhuma dica. Então, a gente tá fudido, Vini. E se a gente usasse isso como lógica? Tipo, o PC não dá dica nenhuma. Qual deles tem menos dica na foto? O Lendes. Eu não acho que é. Eu não acho que ele vai nos decepcionar, assim. Tá. Tá ligado? O Lendes, eu tô esperando que seja alguma coisa, alguma coisa meio metal Moments vai ter, tá ligado? Dá pra comparar a foto dele com a foto do coisa, porque a câmera dele tá... Tu tens um puta de um ponto. Vini, por que tu me pediu pra fazer isso, cara? A câmera dele tá na... Na traseira, né? Vê o crisp. Tá muito ruim. A qualidade tá muito ruim na foto dele. A qualidade da foto dele tá muito ruim. Olha aqui. Tipo de pixel dessa e agora eu vou escurecer a foto dele. Olha a diferença de crispness. Tá vendo? Ela tá... Tá cagada. Tá digitalizada. Isso nunca disse nada. Isso já funcionou antes. Já funcionou antes? Já funcionou alguma vez. É o que nos sobra, gente. A gente não tem mais nada. O cara fez o possível pra gente não ter nenhuma informação. O Diego Torres tá com um filtro. Mas se tu olhar, mesmo com um filtro, eu acho que a câmera dele... Olha aqui, ó. Eu acho que a câmera dele ainda tem uma boa qualidade, cara. Então eu acho que poderia ser o Diego Torres, até porque olha aqui. É o Diego Torres. É o Diego Torres. É o Diego Torres. Tá bom. É o Diego Torres. Então manda. Tu não acha que é o Diego Torres? Eu achei no começo, né? Eu acho que é o Diego Torres também. Eu acho que tu sentiu alguma coisa. É o Diego Torres. Vamos lá. Vamos de Diego Torres, gente. Não era o Diego Torres. Não era o Diego Torres. Não era o Diego Torres. O que era? Era esse louco aqui, cara. O que? A gente nem cogitou esse maluco. Não sei porque eu não senti a vibe nele, cara. Não senti também. Já nos fudeu, cara. Já nos fudeu. Não, não. Tamo longe ainda de se fudeu. O próprio cara falou que tem pista nenhuma. Porra. Tô vendo que não tem pista nenhuma. Fez o favor de não nos colocar nenhuma informação aqui. Nem aqui. Nem pra tá o fone dele aqui. Sei lá por quê, tá ligado? O mouse dele assim em cima da mesa do colégio. Nem isso, tá ligado? Nem isso. Bom, dois a um já. 3 a 7. É. Eu tentei nos dar um ponto sem querer. Foi minha mente tentando me dar um abraço, tá ligado? Não, vamo lá. Agora vai. Rapaziada, setup de número 47. Pô, essa pessoa não tem amor pelo pescoço dela. Não mesmo. A televisão do cara tá a quilômetros mais alto do que o resto. FL Studio? Parece. Petrusada? Não. O Petrus não teria setup de doente aqui. Sério, esse daqui é um louco. Esse daqui é um louco da porra. Esse daqui é um doente. Programador. Que programador o cara? Programador tem que ficar olhando pra tela o tempo inteiro. Então acho que um programador vai fazer uma doença dessas. Isso é uma péssima escolha. Olha a distância dessa porra. Esse daqui é o tipo de cara que vai no cinema e senta na frente da primeira cadeira. Ele nem senta na primeira fila. Ele senta na frente dela. Senta no chão, assim. Fica olhando pra cima. Esse daqui é um louco. É um louco da porra. Aqui, ó. Já tem o Homem-Aranha aqui. Já tem o... Ó. O totem da punheta aqui. O braço forte do Thanos. O totem da punheta. O totem da punheta do Thanos. Tem uns remédios aí. Uns remédios de sempre. Comados. K-Y. São umas coisas horríveis rapidamente. Um K-Y. Uma pessoa tem hemorroida. Aqueles fones que inverte. Isso aí deve ser muito ruim de colocar na cabeça. Deve ficar tudo blalalalala. Tá ligado? A pessoa mais desconfortável do mundo. É, esse cara é um... Vai ser alguém que usa roupa de BDSM, ó. Ele gosta de se sentir mal. Ele gosta de sofrer pra caralho. Quanto mais ele puder, ele vai. Porque literalmente não tem nada aqui que indique que a tela dele não poderia ser um pouquinho mais abaixo. Mas o filho da puta, ele quer ter problema no cu. Problema respiratório. Um monitor mais alto pra fuder o pescoço dele. Usa um fone todo o balangadões. É um masoquista. É um masoquista perfeito. O PC dele tem um ninja. O que é isso? Esse aqui é um sensor de bluetooth. Que provavelmente é pra esse fone aqui. Ou é do mouse. Tá difícil de saber. É porque os de mouse normalmente são mais baixinho. Tem nesse painel dele, esse mural. Ó. Alguém que estuda. Um desenho irado aqui. Tem um outro desenho ali. Caveira com algum bicho em cima. Ah, uma caveira com... Como é que é? Crow? Crow é Raven, é... Ah, é corvo. Corvo. Um corvo comendo... Corvo com uma lança, parece. Porque tem umas patinhas de galinha aqui, style. Tem uma mochila ali. Aqui embaixo. Cartas. Cartas de... Cartas de Pokémon? Parece umas cartas. Mateus Amaral, precisamos de você. Isso aqui são cartas Pokémon. Parece ser carta Pokémon TCG. Beleza. É alguém que aparentemente é novo o suficiente pra estar na escola ainda. Pera. Que que é isso aqui que a gente não viu? É uma luminária? É o microfone dele? É um microfone daqueles de mesa? Nunca mais tinha visto isso. Pô, não é possível. O cara trabalha com produção musical. FL Studio tem isso dali. Deve estar fazendo beat. Vamos analisar. Vamos analisar as opções. Esse cara não parece estar na escola. E se ele está, mil perdões. Já deveria ter saído há uns 10 anos. Esse cara tem o suficiente pra ter a nossa idade, Vini. Eu acho, mano. Criminoso em potencial. Não, 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 não. Ele teria deixado o Nintendo Switch dele ali na mesa. Teria deixado. E esses remédios? Então, os remédios a gente não sabe o que pode ser. Diego, o Diego tem cara de que podia estar resfriado, hein? O Diego passa essa vibe aí desse quarto. Ó, até encaixa perfeito. Giga. Giga, tu não meteria esse... Não, 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 não. Não, o quarto eu acho que não combina, não. Opa! Pode ser, né? Ah, mas esse cara, ele seria louco nesse ponto. Ele parece um pouco... Ele me lembra algo o Matheus Amaral, tá ligado? Não é 100%, mas ele tem uma Matheus Amaral aura, tá ligado? Aham. E aí isso me lembra já Pokémon, ser desagradável, só essas duas coisas, tá ligado? Poderia, tá ligado? Poderia. Se for esse cara mesmo. Mano! Esse brother tem a idade pra estar na escola. É possível pra caralho. Será? Não, mas ele não parece alguém que... Ah, mas acho que a gente tá se deixando levar por essa camiseta da pênalti aí, hein? Mas... E aqui tem um negócio da Nike aqui. É, pois é. Será que esse cara ia meter esse louco nesse nível? Esse cara ia jogar TCG, Pokémon TCG. Óclinhos na testa, cabelinho arrumadinho cortado na régua aqui. Degradê, degradê! É, então... Eu acho que é o Diego Torres, cara. Esse cara aí, a cor da parede bate. Lembra que a gente tinha falado que poderia ser um pouquinho de um muco aqui, né? É, então... E aqui a gente tem o... Meu Deus, é um supositório da Nivea? Tá, pera. Manteiga de cacau. Esse cara tá com o lábio meio... Um pouquinho ressecado. Será que tá? Esse aqui tá bem mais ressecado. Só que o Diego tá muito pouco ressecado. Pô, mas nem dá pra saber se aquilo ali é uma manteiga de cacau de verde. Tem que ser, tem que ser. O que mais é ser isso aqui, um supositório? Pode ser, né? Nossa, ele acabou de usar. Pode ser, né, cara? E ele pode estar na janela dele aqui nessa foto, que fica exatamente aqui do lado. Porque é daqui que tá vindo a luz. Dá uma olhada nos ícones de hora de trabalho ali na barra de tarefa. Não dá pra ver, cara. Não dá pra ver. Esse aqui é o VS Code, é coisa de programação. O que é preocupante, lembrando dos gostos desse homem de quebrar o pescoço. Ah, tem Epic Games ali... Então, tem FL Studio aqui também. Esse cara não parece que ele usa o computador, tá ligado? Mas como ele faz com esse monitor tão alto? Não, 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 eu me nego. Esse cara tem uma cadeira boa, ele não ia estar... Mas olha a luz. Não, nada a ver, nada a ver. O quarto dele é muito mais... Não, 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 não. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Será que é esse doente do caralho? Não, não, não. A parede... O Diego já deu na cidade, o que ele tá fazendo na escola? E se for uma pessoa alta? O monitor... Tu tem um bom ponto. Nessa foto, parece que o cara... Ó, nossa, vamos triangular isso aqui. O cara não tá de pé, o cara tá sentado. Ou ele tirou a foto de baixinha assim, tá ligado? Mas me parece muito desconfortável. Imagina, tu tá aqui assim, vai tirar assim a foto, tá ligado? Não parece confortável. Eu imagino que ele sentou na cama dele, que fica um pouquinho depois da cadeira. Sentou assim e... Pimba, tirou a foto. Gostaram da minha carta de Yu-Gi-Oh! Ah, o homem beliche tava sentado, né? Dá pra saber quem é alto pelo tamanho do pescoço também. É, vai por mim. Vai por mim, cara. É, vai por mim. Eu acho que vamos de Diego. Vamos de Diego. Sabe por que vamos de Diego? Porque se não for, a gente tira o Diego da jogada e a gente consegue os outros mais fácil, porque o Diego é horrível a foto dele. A gente nunca vai saber. Tá. Vamos de Diego de novo. Tu tá preparado pra não ser o Diego de novo? Então, a gente podia arriscar de outro jeito, né? Não. Vamos arriscar de novo o Diego. Ah... Cara, quem mais vai ser, cara? Cara, eu queria muito que fosse o beliche louco, man. Não é ele. Não é ele. Esse cara não tem uma cadeira foda e tá num setup horrível desse. Tá, e se ele dorme lá em Simão e por isso que o monitor tá alto? Não. Sem condições. Se for o beliche man, eu odeio ele e ele tá banido do meu chão. Esse cara aqui, tu acha que esse cara aqui, que literalmente o nome dele é Miwo Desu, vai ter esse setup aqui, horroroso, com essa cadeira gamer alta. Sei, né? Ele dorme num beliche. Não, não, não. É alta porque ele é alto, mas não faz sentido isso. Digamos que esse cara tenha dois metros. E eu não ia aguentar ficar com a minha TV aqui, ó. Se a minha TV estivesse aqui, ó, ela estaria na mesma altura da minha webcam. Gente, isso aqui é insuportável. Eu juro, já tá começando a doer aqui. O cara usa o PC assim, ó. Eu tô imaginando aqui a situação. Meu pescoço tá começando a queimar. Tá começando uma queimação desagradável. Tô me sentindo um idiota que usa o PC com o pescoço virado pra cima. Tá começando a queimar. Tá começando a arder. Tá ligado? E digo mais. Esse cara, ele tá sentado numa cadeira gamer. Se ele tem uma cadeira gamer, é porque ele usa a cadeira. Se ele tá na cadeira gamer, sabe o que a cadeira gamer faz? Ela é extremamente daquelas que endireita as costas. Então, a cadeira é mais... É normalmente mais durinha e tua cabeça fica assim, ó. Fica ainda pior. Não é, não é. Se ele se inclinar na cadeira, a altura do monitor não incomoda tanto. Cara, mas por que que ele colocaria o monitor tão alto também? Cadê isso que não faz sentido? Isso não é um monitor, é uma TV. É uma TV Samsung, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A qualidade da foto dele é boa demais também, eu acho, cara. Cara, eu acho que a gente não pode ignorar o fato do lábio inferior dele tá muito bem... Hidratado. Cara, o Diego tem cara de quem seria um louco que faria isso, tá? Mas o Diego não tá na escola, cara. E se esse cara nem tá na escola? De onde é que a gente tirou que ele tava na escola? Cara, ele tem um negócio de tabela periódica e uma mochila. Justo. Ele claramente tá na escola. Tá, vamos então caras que tão na escola. Os quatro aí. Quanto tem cara de adolescente. Cara, o Homem-Aranha, o Thanos... Me parece que seria alguém que comprou essas coisas ou ganhou essas coisas, tá ligado? Alguém mais novo. Pera, motivo para apoiar? Apitar? Amar? Motivo para amar? Será que é alguém que namora? Vamos de Diego Torres, cara. Vamos de Diego Torres. Tá bom, tá bom. Vamos de Diego Torres. Pensa assim, a gente tira mais uma da reta, tá ligado? Vamos lá, a gente tá demorando muito hoje. Vai lá, vai lá. Era a porra do Luquinhas Gameplays, cara. Esse cara aqui... Esse cara é insano, maluco, bizarro. Eu sabia? Como que vocês sabiam? Vocês são gênios e a gente não tá vendo? Todos quando aparecem, vocês sabiam? É, sempre sabem, né? É, vocês sempre sabem, vocês sempre sabem. Cara, eu juro que não faz sentido isso aqui pra mim, cara. E outra, esse cara não parece alto, pelo menos não na foto. Ele não parece ser pescoçudo alto. Ele é insano, apenas isso. Mas ele tem cara de quem tá na escola, né? Pois é, mas cara, e esse setup? Será que a cadeira... Será que a cadeira dele, que na real é assim, ó, de altura? Cara... Será que é uma cadeira enorme, que vai até aqui assim no chão? Assim, ó. A gente não pensou nisso, cara. Não dá pra linkar esse irmão com esse pecinha aí. Não dá, cara, não dá. Ele é muito chave. Pois é, cara. Ô, seja menos chave, tá? Seja menos chave. Vai ser mais básico, pelo amor de Deus. Vai gostar do que tu aparenta. Pô, pelo amor de Deus, cadê? Eu tinha que ter um piercing da pokebola, tá ligado? Pô, cadê, cara? Que isso? Ó, gente, vocês são muito diferenciados. Não dá, não, mano. Vamos ser básico aí. Puta, que... Meu Deus! Ele que matou a galera naquele submarino. Olha, tava controlando. Nossa, essa área de trabalho vai entregar quem é, hein? Calma, calma. Gente, o que vocês têm com esse fone que gira? Vocês são doentes? O que vocês têm com um fone que gira? Caralho! Ai, meu fone, ele tem que ficar deitado na mesa quando eu tiro ele. É só pra isso que serve? É isso? O que vocês têm com um fone que gira, meu irmão? Ele é muito bom. Esse fone não é bom. Esse fone não é bom. É impossível esse fone ser bom. E outra, o cara aqui, ó, parece ter outro fone, tá ligado? Fone de ouvido. Esqueci o nome. Que não é headset. Webcanzinha. Mandando um Mi Creator aqui no Nintendo Wii. Não sei se ele tava fazendo eu ou se ele tava fazendo ele mesmo, que é um problema. Porque o Nintendo Wii é limitado. Olha a cor dos olhos. Então, o fato do olho ser verde também não ajuda. Tinha alguém de olho verde nas pessoas? Podemos até analisar. Será que seria? Não, ele teria colocado uma barba. Mas por que ele faria isso aqui, ó? Tipo, só se ele for muito ruim de observação. Então, é aquele brother que tem a foto super clean. O Diego Torres deportou agora, meu irmão. Ai, Diego Torres. É bom que não seja tu, meu irmãozinho. Cara, tem um azul ali no fundo, hein? Tu acha que existe a possibilidade de ser o azul daquela parede que tá no escuro? Tá vendo lá no fundo, ó? É azul a parede. Não, 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 não. A cadeira não bate? Ah não, mas a luz é muito diferente. Será que teria como uma das paredes... Tipo, as outras... As exatas duas paredes daqui sem as azuis? Não, não faz sentido. Seria o equivalente da foto, se tu pensar. Que aqui é atrás dele e aqui é da direita. A gente não vê a parede da direita dele. Sim, mas aí o cara tem o teto do maco, né? Tem gente louca por aí, velho. Pera, esse é o chão? Ah, não. Esse é o chão. E como é que é? Aqui, ó. Bigodinho e barbicha, mais presentes. Mas será que ele colocaria esse cabelo? Eu acho que isso aqui foi uma tentativa de fazer eu, cara. Pô, mas é que tá muito ruim. É que tá muito ruim, ô Vini. Tá muito ruim, cara. Pô, não é possível que não tinha uma barba mais cheia. Não é possível que essa é a melhor barba. A foto não tá suja igual ou eu tô muito maluco? Não, dá nem pra ver a sujeira do Diego direito. Olha, a gente trabalha dele ver se tem alguma coisa aqui. É, vamos analisar aqui. Que horror. É, não vai rolar, meu irmão. Rockstar Games. É... Poxa, não dá pra entender nada. Não, tá horrível, tá horrível. Eu acho que... Pô, tem um flash player ali. Isso aqui é aquele jogo que é preto fundo e tem tipo um olho vermelho? Isso é um jogo? Isso é um programa? Isso é alguma coisa? Eu acho que eu reconheço esse ícone. Eu não sei se é alguma coisa da Red Dragon. Eu tô me afastando assim, tentando olhar no meu outro PC mais escuro. Eu só consigo dizer certeza o flash player e a Rockstar Games. Alguém falou que tem o Avast antivírus. Tá, isso aqui não é seu Diego Urspike, né, cara? Ah, amigo. A gente já caiu nesse chão antes, né, cara? Já. Mas eu não sei se bate esse chão, hein? Tem um problema. Ele pode não tá na casa dele aqui, meu irmão. Porque, ó, isso aqui parece ter sido uma foto que ele tirou, que alguém tirou dele quando ele recebeu essa camiseta, alguma coisa assim, tá ligado? A vibe caótica combina. Pior é que combina, né, velho? Uhum. Ô, Vini, a gente falou que ia destruir hoje. Tamo... Calma, calma. Mal começou. A gente tem 15 oportunidades ainda. Pera que já estamos aqui há uma hora, Vini. Vai dar bom. Teclado multilaser. O notebook aqui é o PC que tá transmitindo pra telinha. O Nintendo Wii, que deve ser o que tá aberto ali. Deve ser o Dolphin ali. Faria sentido, acho que parece um golfinho. Esse mano aqui. Esse mano tem strong vibes. Ah, não, mas a parede dele é branca. Eu me nego, eu me nego a crer. Diego Torres, se for agora, Diego. Vai ser agora. O Giga me passa vibe ainda, hein, meu irmão? Sente o Giga nessa foto aí? Não, não 100%, cara. Mas sei lá, cara. Deixa o Giga por aí, deixa ele por aí. Será que chegou o momento dele, Vini? Será que metade desses arquivos aqui pode ser trabalhos da faculdade? Será que chegou o momento desse insano? Deixa eu ver um negócio aqui. Nada a ver. Não, não. Não é nosso Manoland ainda. Será que é o Astratéstico? Tem que pensar que ele tirou a foto no banheiro. Então a gente não tem acesso ao resto da casa dele. Cara, é algum desses três. E eu acho que não é o Giga, porque o chão da sala do Giga ia ser daquele jeito bizonho ali e o resto não? Ah, tru, 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 tru. Eu vou de Astratéstico. Vamos de Astratéstico. É isso. F***, f***. É Astratéstico. Tamo speed up agora, f***. F***. Era o Diego Torres, né? Era o f*** Diego Torres! Era o Diego Torres! Ai, Diego Torres... Diego Torres vai tomar no cu, Diego Torres! Ah, ele deixou de ser o Diego do bem agora. Diego, tu é um demônio! Tu é pior do que o outro Diego. Cara, tu conseguiu. Tu conseguiu. Tu conseguiu ser pior do que todos os outros Diegos, cara. Combinadas. Pelo amor de Deus, Diego Torres. Vai tomar no cu. Só não falei que era o Diego Torres porque eu não aguentava mais chutar o Diego Torres. Nossa, ele tinha uma carinha de fã de Nintendo Wii, né, cara? Pior é que ele tem uma cara de fã de Nintendo Wii mesmo. Porra, Diego Torres! Não, a partir de agora a gente vai acertar. Quer saber? Eu vou deletar essas quatro. Como se elas nunca tivessem acontecido na minha mente aqui. Agora já era. Agora vai ser acerto atrás e acerto até o fim do jogo. Ativa. Ativa o modo. É uma menina. Já puxo aqui quem pode ser. É alguma dessas duas aqui. Tá. É a Lira. É a Lira. Calma. Cadê? Olha, quem usa isso aqui normalmente usa mesa de desenho. Mas cadê? A mesa de desenho tá ali. É a Lira. É a Lira, rapaziada. É a Diode Totales. Respostas certas. Cadê? Era a Lira. Beleza, rapaziada. Além de agora a gente vai acertar tudo. É os guris. Simplesmente, simplesmente é isso aí. Bora pra próxima já. Foda-se. Todo mundo. Diego Torres. Caralho, calma. Não, esse é o cara do beliche. Esse é o cara do beliche. Cadeira não bate, não? É a Kachan. É a Kachan. Desenho, tem um foninho ali. Respostas certas. É a Kachan. Toma, vamos, bora lá. Foda-se. Tá ligado? Agora é assim, agora é assim. Pode vir, porra. Tá zoando? Tá zoando? Já estamos chegando, hein? Estamos chegando nessa prova. Vamos lá então. Ah, meu Deus. Não, isso é o beliche. Não, isso tem que ser o beliche. Cara, calma aí. Tá, não, pera. É um louco. É um louco, ele tem pimenta no setup dele. Que porra é essa? Pera, a pessoa tá voando no Discord, não tá? Dá pra ver o nome ali. Cara, é muito cargado, cara. Que porra é essa? Como é que isso daqui tá voando fora da tela do Discord? Me explica isso aqui, ó. Que porra é essa? Ah, isso é magia. Cara, isso é muito carcer. Cara, e se eu te falar que isso daqui é o Diego? Eu acreditaria por causa do piso. Chinelão. Aham. Vê se o chinelo é igual. Cara... Cara, inconclusivo, cara. O chinelo do Diego tem um negocinho vermelho ali. Cara, será que isso daqui é vermelho? Não, olha a parte do calcanhar do Diego. Parece que tem algum detalhe branco. Pera, mas não tá gasto aqui, ó. E na foto tá, ó. Tem um preto aqui, ó. Tá vendo? Ele faz uma outra forma. Um é rider, o outro não. Porra, os caras são especialistas em chinelo. Não, eu senti que não era o mesmo chinelo por causa do detalhe vermelho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá em falta o detalhe vermelho. Parece, pelo menos. Pode ser que esteja ali, eu não tô vendo. Mas e o chão? Cara, o chão é próximo. Mas pode ser só o outro chinelo do Diego. O Diego parece um cara que faria isso aqui, ó. Não, isso aí é completamente o Diego. Eu tô achando que as dicas maiores vão ser a volta, cara. Ó, repara uma coisa dessa câmera dele. A frontal já tava dando umas estouradas no branco. Será? Pode ser, né? Será que esse cara seria insano de ter esse PC aí, hein? Aqui, por exemplo. Tá meio... É meio claro, ó. A câmera do cara ali aqui, ó. Onde bate o branco, ó. Mano, tem uma toalha aqui que o cara provavelmente largou molhada aqui em cima, tá? E essa pessoa, seja ela quem for, ela é detestável. Tipo, automaticamente é um homem que não liga pra porra nenhuma. Ele soltou uma toalha, provavelmente molhada em cima do sofá. Ele tem uma porra de duas pimentas ou três tipos de molhos diferentes do lado do notebook dele. Ele tá... Ele tá usando... Ele tá usando todas as agendas e livros que ele tem como um apoiador de mesa. Se eu tô mexendo nas cores da imagem, não tem como vazar o Discord ali, não? Vamos tentar, cara. Eu acho que é o Astratéstico, hein? Porque o Astratéstico, ele não usa o nome de Mr. Astratéstico. Ele usa Mr. Astratéstico. Poderia ser isso aqui o Mr. e esse daqui o Astratéstico. Porque tem um negocinho aqui, ó, antes. Tem um... Tá ligado? Um tic-tic. E aí depois o resto. Então, se fosse o Diego também, isso seria maior, né? Não teria essa separação. Pois é. Cara, a gente pode tentar fazer um estudo baseado em algumas coisas. Tipo, isso daqui diz Game Maker. É dicas de Game Maker que diz aqui. Com o que será que isso daqui se parece? A gente faz um código aqui, ó. Nossa. Hum... Peraí. Já te digo, já. Ahn... Ahn... O quê? Ahn... O nome dele é Sr. Astratégico. E isso aqui parece a foto dele? Cadê? Eu tô assumindo que isso daqui é a foto dele. Eu acho que é. Parece ser tipo uma sombra, assim. Um fundo preto. Deixa eu triangular aqui. Não demora muito. Não demora muito antes que ele troque, hein? Antes que ele troque. Se ele trocar, dá pra saber que é ele, né? Mas a gente não vai saber se ele trocou. Ou será que a gente consegue ver o histórico? Um fundo preto... Ai, difícil de saber. Porra, eu tô com medo de falar que é e xerecar, né? Cara, tá... Não, vamos analisar, vamos analisar. Tá, ó. As opções. Não é esse mano. Não é o Firegon. Não é o Giga. O Giga não ia mandar uma dessas pra cima da gente. Esse cara... Não sei, eu sinto uma vibe arrumada nele. Não acho que ele ia fazer um absurdo desse aqui com a gente. Ele mete esse cabelinho aí, todo cabelinho. Cara, eu consigo ver esse moleque usando esse daqui. Mas eu tenho um contraponto. Eu tenho um contraponto. Eu não acho que a família dele ia deixar ele ficar usando o notebook na sala nessas condições. Esse daqui é um cara que mora sozinho. Tá ligado? Se outra pessoa vivesse com esse cara, ele não ia poder fazer isso. Ou uma pessoa igualmente, né... Outra pessoa igualmente louca viveria com ele. Cara, eu assumo a responsabilidade pela sua testa. Pode chutar ele aí, pai. Cara, calma aí. Tá estourando o branco na imagem dele também? Então. Será que isso daqui é um restinho de comida? Ah, isso parece um restinho de comida. Do que poderia ter vindo aquela pimenta? É, então. Tu acha que o Astratégico usaria esse fone? Eu acho que também poderia, né, cara? E o Astratégico, ele pode morar sozinho, cara. Cara, eu tô achando que é o Diego esse louco, cara. Meu Deus. Você tem que me gritar, Diego. Tem noção disso? Acho que também. Do quanto esse setup me grita, Diego. Só que ele tem mulher, né, cara? Eu acho que a namorada dele não ia deixar ele ser louco assim, não. Será? Diego namora, ele não faria isso. Astratégico. Bora. Vai, vai, vai. Eu me responsabilizo por essa. É o Astratégico. Virem se responsabiliza. É o Astratégico. Porra! Já era, já era. Ganhamos tudo. A partir de agora a gente vai ganhar todas. Acabou, tá? Oi, Astratégico. Vamos ser mais organizadinho. Ver que tem gente. Puta que pariu. Ô, Astratégico. Vamos... Vamos comprar uma cadeira mais baixa ou uma mesa mais alta. Pô, essa toalha no sofá aí vai levar essas porra, essa sujeira pra cozinha. É, não. Pô, a toalha no sofá, caralho, vai ficar aquele cheirinho de molhado, Astratégico. Porra, Astratégico não faz isso pra gente, não. Vamos lá, né? Mais um. Mais um setup de número 52. Boi. Boi total. Ó, isso aqui é borracha de criança, hein? Pode ser, pode ser de alguém que estuda, tudo bem, mas... Ah, não, pera, isso aqui é uma calculadora. Tá, é aquele moleque. É esse aqui. É o Rock? É o Rockman. Pera, pera, pera. Que que é isso aqui? Tem algo no... Tem algo na tela aqui, hein? Algo tá batendo luz aqui, ó. Caralho, em algum lugar dessa sujeira toda pode ter o reflexo dele. Se pá, é isso daqui, ó, de cantinho. Caralho, isso parece... Que porra? Parece que tem um demônio aqui. Que porra? Cê tá vendo isso? Não. Ô, mano. Cadê o demônio? Aqui, ó. Olha essa porra aqui. Olha essa porra aqui. Essa porra aqui. Aproveita e exorciza a casa aí, ô, meu irmão que cê tá aqui. É, amigo, infelizmente eu não devia ter subido a luz aí. Provavelmente tem um demônio no teu PC, mas tá de boa, mano. Tá de boa. É só tu ignorar a sombra maldita sentada aqui atrás. Só reza uns três Pai Nosso aqui e vai embora. Tá de boa, mano. Tá de boa. Como vê pelas cores, né? Cor da parede, vai. Cara, é que tu tem que imaginar que isso aqui foi uma foto com flash, cara. Certeza. Tá vindo um branco daqui, ó. De onde ele tirou a foto. E a foto dele tá com flash também, ó. Ele tá iluminadão e atrás dele não. É um ambiente escuro, claramente. Foi o flashman. Porém que ele tem a vibe desse PC aí. Foi o flashman. Vai, manda, manda. Não, pera. Antes de ir, vamos olhar rapidinho aqui a galera. Não é. Não tem como ser. Nossa. Não faria isso com a gente. Ele não faria isso com a gente. Não. Não, lá no canto direito não. Isso aqui é o chão, Vini? Ah, isso é a mesa. Tô maluco. Foi mal. A borracha gigante. É ele, cara. É ele, é ele, é ele. Pera, 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 pera. Calma. Que isso, cara? Calma, calma, calma. Calma, calma. Deixa eu ver a mochilinha aqui pra ele não mesmo. Vai. Tá. Puxa o Land aí. Tu acha que esse cara ia usar essa mochila? Vai no Rockman, vai. Vai no Rockman. É o Rockman. Respostas certas... Erramos. Quer saber quem que era? Era o Diego, né? Era o Diego. Porque a Alessandra ficou falando o chão o tempo todo. Mas cadê o chão nessa foto? Não tem o chão na foto. E outra, por que que o Diego tá com uma calculadora? É, uma calculadora científica. Nossa, a calculadora tá toda fudida. Uma JBL. O que? A calculadora fudida, porque ele é um velho. Não é assim que funciona. Quem tem calculadora é criança no ensino médio, cara. É literalmente a calculadora que eu tinha no ensino médio. É literalmente essa exata calculadora que eu era obrigado a ter. E isso aqui? Isso aqui, ó. Mas explica isso aqui, ó. Por que que o cara tem canetas pra todo lado? Essa coisa de ensino médio. Ele faz imposto de renda. O que que diz? Gastronomia? Tu faz gastronomia? Tu não sabe que existe faculdade. Parou, né? Eu sou concurseiro. Parou, né? Faculdade usando calculadora científica. Tu acha que o Diego tá fazendo uma faculdade que usa calculadora científica? Ele deve usar calculadora científica pra fazer 2 mais 2 conhecendo o Diego. Essa calculadora pode ser que ficou com ele na época da escola, né? Mas nada faz sentido, nada bate. É isso aqui que ele usa. É isso aqui que ele usa. É, se fosse uma pessoa que tá na escola, ele ia usar uma mochila maior, né? A gente não... Caramba, que mochila é essa? Tipo, não cabe um 16 caderno aí pra ir pra escola. Mas e onde é que ele usa essa porra? Essa multi... É um mini coisinho? Pra comprar... É uma shoulder bag. Ah, irmão, vai. E o Diego e o Spike usando uma shoulder bag. Qual é, Diego? Ô, Diego, tu tem a nossa idade, Diego. Tu tá usando shoulder bag com a nossa idade, Diego? Essa daí ficou impossível porque o Diego é um degenerado, gente. Ai, meu Deus. Cara, calma aí. Calma aí. Isso aqui é um dildo? Tá, eu acho que é uma mesa de desenho, uma mini mesa de desenho. Eu tô sentindo o Homem Rock aqui, hein? Setup do diabo, cara. Ele curte um Wii de novo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ó, tem um desenho aqui que ele fez, provavelmente. Tem outro desenho aqui. Caralho, esse daí eu tenho zero... Tu tem zero? Tenho zero. Não é esse cara, não é esse cara. Isso aqui é um setup mais juvenil, eu acho, tá ligado? E eu acho que ele é um setup que é usado junto com a família, se pá. Isso tá com cara de sala, tá ligado? Tipo, aqui armário com a TV do lado. Porque se liga, Itaú. Aham, aham. Pegasse a vibe? Software de webcam. Um atalho pro Google Drive? Achei vibes. Eu vou te dizer quem não é. Não é o Petrus, não é esse cara. Nem fudendo o que é esse cara. Cara, é ele. Agora é ele. Agora é ele, de verdade. Vai, vai, manda. Mas calma aí, calma aí. O Giga não vai ser... O Giga? Esse tipo de móvel é bem Giga House. Uh, é na sala isso, hein? Cara, olha se tem coisa de programação na área de trabalho. O Giga desprograma. Quando ele disse isso? Ele falou no chat antes. Tava esperto, eu tô ligado. Isso é o que eles falam. Cara, não parece. E se o cara tem um atalho pro Google Drive, ele vai ter um atalho pra programação, tá ligado? Então, o cara que programa não ia meter esse louco aí. Ele teria o PC mais... É, não, não. O cara que programa não ia aguentar viver nessas circunstâncias. Programa em Java. Olha o Eclipse ali. Cadê? Qual que é o Eclipse aqui? Isso aqui é o Eclipse? Que que é o Eclipse aqui? Eu não conheço o Eclipse. Ih, falaram que ele programa em Java. Ele mesmo falou. Ih, ele falou que programa em Java. Eclipse é a IDE de Java. Já era, se entregou então. E agora? Será que ele se entregou completamente ou será que é humano pro Rockman? Pode ser que a cor da parede bate na foto do Giga. Então, não, né? Mas isso já se provou ser um problema em outras fotos também. Quem mais temos? Pode ser que a gente confundir. Pô, mas a gente já não tinha feito a regra de não ficar zoando. É, a gente já falou pra... Inclusive, a gente tinha falado pra não dizer nada que deixasse muito claro. Um desconto a ele. Ele tava tentando falar que ele programa em Java antes de ele saber que alguém ia falar sobre o negócio, eu acho. Cara, eu acho que o Giga não ia meter esse louco aí, não. Será, velho? O Giga tem uma carinha de quem desenha, quem gosta de um Nintendo Wii. Mas ele ia tancar, programar nesse... Alguém programa. Falaram que tem um eclipse aqui em algum lugar. Tem mais gente dizendo agora que não tem, né? Parece ter um eclipse na barra de tarefas. Cara, vai na tua primeira intuição do Rockman, porque o Rockman tem cara de carro. É, o Giga não tem cara de carro. É Rockman. É Rockman. Respostas certas, vamos lá. Rockman neles. Setup 53. Era esse, cara. É o Bebemijo. Alguém falou que passava a vibe. Que vibe que passava? Que eu sabia, mano. Que eu sabia. Que vibe que passava. Não passa vibe nenhuma. A webcam ali... Sim, a webcam tudo bem. Mas a gente já tinha saído dessa vibe aí da webcam ser um crop da foto, etc. É, a câmera é ruim, mas porra, não parecia tão ruim quanto essa, cara. Mas o wallpaper de carro e mousepad da Hot Wheels tem 14 anos, cara. Ele tem? Com essa barba? Eu acho que ele tinha 14 anos esse tempo todo e a gente é que não sabia, velho. A gente chegou na metade agora, hein? Mas a gente ainda não perdeu. Pera, como é que a gente tá, gente? 3 acertos e 6 erros. 9 pessoas foram. Se a gente... A gente ainda consegue, ó. Quantos a gente tinha que acertar? A gente tinha que acertar 10 pra conseguir. Meu Deus, Vinícius. Falta muito. Vai, a gente vai tancar, gente. É bom. Setup 54. Petrus. Tá estranho isso. Tá muito estranho isso daqui. Tá estranho isso daqui por uma razão. Isso daqui me grita... Me grita Petrus, tá? Até porque a parede parece ser meio amarela, ó. Parece aqui, ó. Não é o Firegon. A não ser que esse lado aqui do quarto dele seja bem diferente. Pera, esse aqui parece uma divisória de madeira, hein? Mano, eu não sei. Ó, não, pera. Não tô tão louco assim, ó. Tem outra ali, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Porque esse cara mora no Japão? Que porra é? Por que a casa dele é um placão enorme? Foi de Persona, então é meio louco. Fatos. Deixa eu aumentar o brilho dessa foto aqui. Esse mic aí é... Esse mic aqui é muito vibes, eu gravo músicas. Culto um Persona, tem um PSP. O Petrus faz coleção de videogames, se eu não me engano. Ou ele pelo menos tava falando que queria ter uns videogames. Então a gente tem aqui vários controles. A gente tem coisa de videogame do Persona ali. A gente tem o PSP, a gente tem... Acho que parece um 3DS aqui, alguma coisa assim. Algum DS da vida aqui em cima, parece ser. Ou é uma carteira comprida, não sei. E aí que tá o estranho. Não tem um FL Studio na barra. Será que ele tirou porque ele saberia que a gente tentaria chutar ele por causa disso? Mas vamos ver os outros caras, vai. Pô, esse daqui é muito vibe Petrus, cara. Esse mano não é? Não é, não é, né? Não. Acho que não. O nome dele é Miwodesu, né? Ah não, mas e aquele ilusão que vem de trás dele, explosivo? Aí ia tá explodindo, hein? Pô, se for esse cara, esse setup, eu juro que eu nunca mais... Se for esse cara, o dono desse setup, eu juro que eu nunca mais faço isso na minha vida. Pode muito bem ser, tá? Esse PC combinaria com ele, né? Mas aí esse mic fodão aí... E se ele grava música? Vamos ser sinceros, esse daqui não é um mic fodão, ouvir. Não é? Não. Dá nem pra ver o mic, na real. Exatamente, não dá pra ver o mic, ele pode ser bem pequenininho. Essa armação aqui, se eu não me engano, 250 pila pra baixo, tu consegue alguma já. Então, tipo, pra um cara que tem esse tipo de teclado, mousezinho bonitinho, dois monitor, um PSP, um negócio do Persona que parece ser original aqui, não sei. Eu não acho que seria tão fora de cogitação ter um pedestal simplesmente, tá ligado? Mas estão falando que pode ser o cara da barba. Pô, e o Giga? Não tem nada de programação, né? Esse aqui não é. Se for o Firegon, vai ser zoado. Eu sinto uma vibe Firegon aqui, mas porra, cadê a madeira na parede, tá ligado? Do nada é madeira aquela parede, madeira lá, madeira ali, madeira lá, e do nada a parede do PC não é madeira. É, parece que não cabe esse móvel naquele quarto que ele tá ali também. É o Barbas? Quem é o Barbas? É o João, pô. Buh, true, hein? Eu jogo bastante Mews e Dash, hein? Eu nem sei o que é isso. Isso aqui é pra ser Mews e Dash? Isso é uma referência? Eu faço ideia. Eu acho muito estranho isso aqui ser o Petrus e não ter o FL Studio. Se ele tirou o FL Studio, seria desclassificável quase, tá ligado? Porque ele é o homem músicas. Ele tá sempre mandando snippets de música que ele produziu. Ele já mandou várias músicas que ele fez beat e tal. E a interface também não tá aparecendo, não tem nada... Não tem esse mic aparecendo. Se ele tirou o FL, ia ser pau na cruzagem. Ia ser pau na cruzagem. Vai, descarto o Petrus, vai. Só que isso nos fode. Esse cara, eu não vou dizer que não é 100%, mas porra... Só se o cara esperou muito tempo pra tirar uma foto e depois a outra, tá ligado? Desligou a luz... Quem tem um mic desses teria uma cadeira dessas. É, e esse PC combina com essa cadeira, né? E esse cara combina um pouco com essa pessoa. Que o nome dele ser Emil Odesso também não ajuda. O que eu tô me perguntando é... Teve aquela vez lá que a gente pensou que o cara tava num lugar e ele tava em outro, né? Aquele das Bíblias, lembra? Que tinha um espacinho pequeno entre um lado e o outro. Suponhando que aquilo lá poderia ser o canto do quarto dele. Esse risco aqui no cantinho. Tu acha que teria espaço pra... Pra cá, pro lado da... Aliás, a nossa esquerda, só que a direita dele aqui. A foto dele não tá invertida? Não, né? Pode estar também. Tem mais essa. A foto dele pode estar ao contrário, que aconteceu antes também. É a foto do setup que eu vou ter citado de noite também. Começar a imaginar assim, ó. Aí daria certo. Ou não? Vai, esse irmão tem uma cara de que joga um joguinho de ritmo hentai, né? Acho que ele não é hentai esse jogo. Não. Tudo que tem anime é hentai. O Giga também tem uma carinha. Só que esse armário aqui é muito casa de tia, mano. É muito armário de casa de tia. Será que o Giga ia meter esse PC numa casa de tia? Caralho, meu irmão. Só cabe como ele cabe perfeito, cara. E se tu pensar, ele deve estar sentado aqui. E se ele tá sentado aqui, quer dizer que aqui ele tava olhando pra baixo, olhando o PC dele. Quase, tá ligado? O PC dele deve estar um pouquinho acima do celular. Pera, puxa o Purple Man aí, só de mim. Não, o Purple Man não é. Eu ainda tô apostando que uma hora vai vir uma foto super roxa. E quando vier essa foto super roxa, vai ser ele automaticamente, tá? A gente já tem esse acerto dele. Eu tô contando com isso. Vai ser um setup roxo. Que aí de miau o Dez? Cara, o Giga falou que gosta de jogo de ritmo. O Land falou que gosta desse jogo exato aí. Só que a foto do Land não encaixa. E ele tirou com a traseira. Eu lembro o que o Jão falou ontem. Ele mandou uns beats até. Ele disse, foi mal, meu PC não passou a vibe da minha foto e tal. Algo assim. Será que o Jão ia ser criminoso pra jogar esse tipo de jogo? Não. O Jão não é, o Jão não é. Cara, eu quero ir no... O Dez manual. O meu Dez? Beliche Boy? Beliche Boy. Vamos, Vini, vamos. Vamos de Beliche Boy. Eu vou confiar em ti, tá? Eu realmente tô confiando 100% nessa em ti, tá? Meu Deus do céu. Tá, eu seguro. Vai matar essa no peito? Vou, eu vou tomar, eu vou tomar. Brother. Brother. Nem fodendo. Ah, cara, eu falei que tinha uma parede amarela, Vini. Aquela hora eu falei que parecia que a parede era meio amarelada, véi. Quem é que a gente esqueceu do detalhe da parede amarela, cara? Passa, a gente nem cogitou ele, mano. É que a parede dele tá muito amarela nessa foto, Vini. A parede dele tá explodindo em amarelo nessa foto, cara. Eu gosto que eu vejo essa parede quase vermelha. Muito foda. Eu tô falando amarelo. Hã? Essa parede aqui, tu vê vermelho? Quase vermelho. Tá laranja pra mim, na real. Mas aí, beleza, né? Eu acredito que é amarelo. Não, eu não sou bizarro. Eu tenho daltonismo. É diferente. Mesma coisa. Why? For the wrong, Vini. Não, não. Calma, calma, calma. Vério, cara? Quantos a gente acertou três? Vai dar tudo certo no final. Sempre dá tudo certo no final. Meu Deus do céu. É fã do carteiro. Nossa, eu jurava que esse aqui ia ser o Rafa, cara. Já de olhar a madeira ali, cara. Piadista, fã do carteiro cósmico. Gravou de baixo pra cima, cara. E ele já foi faz horas. Ele já foi faz horas. Firegon usado ou nem? Firegon usado. Goza. Não, na real não, hein? Vini, vai ter que ser, cara. É o único com parede de madeira, cara. As cores são meio parecidas, cara. As cores são parecidas, né? Parece o mesmo nível de iluminação, tá ligado? Ele parece um setup que caberia nesse quarto. Vamos rapidão nele, vamos rapidão nele. Vai, vai, vai. É o Firegon. Respostas certas. Número 55. É o Firegon, porra. Tá lá, claro. Ai, tamo voltando, tamo voltando. Ai, aleluia. Tamo voltando, tamo voltando. Quatro acertos, sete erros, tá? Setup 56, meuzinho, ó. Tá, esse é o Rockman. Esse é o Rockman. Esse daí não tem como não ser. Tem algum outro que bate a cor, mas a cor é muito parecida. Não, e ele tirou a foto com uma... Ele tirou a foto com o Flash, é o Rockman. É o Rockman. Bora, bora direto, sem nem olhar os outros. Bora, bora, bora. Resposta certa. É o Rockman, hein? Era o Petrus! Hã? Que? O Discord tava aberto. Beleza, mas cara... Que porra é essa, Petrus? O Petrus trollou tanto, tanto, tanto. Ele mandou outra foto. Hã? Qual o ponto ele mandou... Não importa a outra foto, cadê o microfone dele? Cadê o fone dele? Ele produz com esse fone aqui, o filho da puta fez esse de propósito. Pera, a Alessandra tá falando que ela trocou a foto, mas não sabe o que foi. Por que que não foi? Ele tem dois setups. Ah, daí tu tá trolando, né? Eu acho que essa aqui tem que ser descontada, hein? Essa daí vai ser anulada. Essa vai ser descontada, hein? Foram enviados duas fotos de setup, tá? Anulado. Anulado. Tá louco, pô, que isso? O cara vende trollagem pra cima dos guris. Foi a Alessandra que não trocou a foto do setup? Ah, tá falando que dá bando a Alessandra, então. Bando a Alessandra, mano. Ela falou, eu troquei no drive. Ah, bom, tem que avisar, né? Daí, né, papai? Tem que avisar daí, né? Pra gente ir lá pegar a nova foto. Desconsiderado esse, não conta como erro, porque, pô, tá ligado? Que que é isso aqui, cara? Isso aqui parece um setup num cativeiro agora. A gente poderia ter olhado o Discord, mas, pô... É, não. Porra, a gente teria olhado aqui direto, tá ligado? Pô, mas é que, cara, não tem como isso aí ser o Petros, cara. Exatamente, cara. A gente produz música com esse fone. Rapaziada, literalmente a gente tá aqui falando desde o primeiro dia. O setup do Petros vai ter o FL Studio e vai ter microfone, vai ter fone... Pô, então nenhum que eu troquei tá trocado. Desculpa, gente. Não, tá de boa. Tá de boa. Só assim... Tá ligado? É, o Petros trolou. Tem o FL nesse PC. Beleza, mas cadê o fone e o microfone? Tipo, isso aqui jamais, eu jamais colocaria Petros aqui, tá ligado? Não dá pra produzir música nisso daí, não. Não tem como, não tem como. Um fone desse vai gravar um áudio num fone desse... Tô fudido. Pior é que a gente se fudeu agora, vou ter que refazer a conta, calma aí. Que agora quer dizer que falta menos setup do que a gente imaginava. A gente ainda tem como ganhar? Tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente tem que acertar o seis. A gente tem que acertar o seis. A gente tem que acertar... A gente tem que acertar todos. A gente não pode mais errar agora. De qualquer forma, a gente não poderia mais errar. Mesmo se não é anulado, Petros. Oito erros TDSG. Jamais, Diego. Diego, tu não vai conseguir essa, porque essa daí... A gente foi trollado pela moderação. A gente não sabia do nível da trollagem que estava sendo aplicado, tá? Trollagem total do zóio. Pois é. Eu considerei a que o Vini me falou uma mentira. Aquela do setup do Matheus Amaral. Lembra? Que tu automaticamente no início falou, esse não é o setup do Matheus Amaral. Eu já vi uma foto dele. Eu aceitei essa. Eu aceitei essa no peito. Essa daí eu não vou aceitar no peito, não. Daí eu me nego. Cara... Hmm... Jogando jogos merda. Olha o nome da pessoa no ápia ali. Deve ter o user dela. No canto direito. Mano... Porra, meu Deus. Yes! Yes! Caralho! 5 a 7. Estamos chegando. Meu Deus! Quem será que é isso daí? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Respostas certas. Setup número quê? 57. Não, pera. 58. É ele! É ele, porra! Yes! Finalmente, caralho. Finalmente, cara. Deixou os mais fáceis pro final. Amigo, eu nem olhei isso daqui. Se eu olhasse, eu não ia conseguir fazer o jogo, né? Tá tudo rando. Ih, fudeu. Calma, calma. Vitor Gemma, please. Pesquisou. Vitor Gemma, please. Colocou aqui. É alguém que tava com a minha Twitch aberta por alguma razão. Cauê Moura e Felipe Castanhari no PodPá. Falando sobre AI. Tentando mandar uma mensagem do fim dos tempos. Controle. Uma... Uma régua ali de luz. Notebookizada. É um notebook, então, que na verdade tá passando imagem. O cara parece ter um Play 4 aqui embaixo. Tá, puxa os caras que faltam aí, né? A partir desse momento, já dá pra deixar essas fotos ligadas. Tá ligado? Vini, a gente não pode errar mais nenhum. É, então. Automáticamente, a gente perde o jogo. Ou empata. Se empatar, eu não sei o que acontece daí. Empata? É empatável ainda. Galera tá achando que é o Rockman. E eu não tô tão certo, cara. A gente vai ter que ir pela cor da parede, se põe. O cara não tem nada aqui. Ele tem a Steam. Aí que tá o foda, né? A gente não tem a parede do Land. O Land usaria isso daqui, será? Esse é o problema. A gente não tem como saber. Eu quero abrir uma dúvida aqui. A gente pode linkar e ganhar de uma vez, colocando as fotos de cada um do lado do PC dele? Como assim? Puxar os outros PCs? Já puxar todos os PCs e colocar aqui assim, tá ligado? Lado a lado. Ou a gente é obrigado a dizer qual PC é esse aqui? Não, vamos fazer assim. Que daí provavelmente vai ter algum que vai estar entregando muito, tá ligado? Pois é. Mas assim, esse aqui não tá entregando absolutamente nada. E a gente tá literalmente com um cara que tirou uma foto da parede. Um cara que tirou uma foto da parede. Um cara que tirou uma foto fora de casa. E aparentemente, segundo tu, esse cara aqui tirou uma foto que não diz o setup dele em nada. E o Giga, aparentemente, tirou a foto na casa da avó dele. Segundo ele, agora. Testa a qualidade da foto do Land com essa foto aí. Que é com a mesma câmera, né? Tá bem menor. Olha a foto do setup. Pode até olhar. Puxa as fotos original, então, pra ver qual que veio menorzinho. Beleza. Tu viu aquilo, né? Eu vi aquilo. Só pra deixar claro assim... Eu vi aquilo. É, eu só quero saber se tu viu aquilo, tá ligado? Eu vi aquilo. Tá. Visto que tu viu aquilo, meio estranho que a foto do nosso mano Marcelo é a única que tem um tamanho tão pequeno e que apenas virando já encaixa muito próximo. É, então é muito parecido. Não tô falando que é a foto exata. Mas o tamanho é muito parecido. Vamos ver se ela encaixa de verdade. Dá-lhe aqui. Olha, por dois pixels não encaixa, Vi. Pode ser que ele cropou um pedacinho, pode ser que por ser a frontal. Ou pode ser que ele cortou essa daí, na real. A do PC. E aí que tá o problema. Pode querer dizer que simplesmente é uma coincidência que essas duas fotos estão tão próximas de tamanho. Mas isso daqui parece alguém que gostaria de um rock, velho. É, então. Parece ele, cara. Pera, a gente não olhou aqui, né? O cara tá usando ópera. Isso pode ser algum fato também, né, cara? Tem a fotinho no canto? Não tem, né? Pô, se tivesse... Cara, é que veio muito. Tá tamanho muito parecido. Veio o tamanho dos arquivos. O tamanho do setup. É o setup 50 e... 59. 116KB. Faria sentido se tu pensasse 50KB a frontal, 100KB a traseira. Eu acho altamente possível. Faz nenhum sentido essa lógica? Ah, a gente tá imaginando que a câmera da frente é melhor. Aliás, a câmera da frente é pior do que a traseira. As duas vieram do mesmo tamanho. Olha, pera, pera, pera. O Jão falou que o setup dele não passava nada à vibe da foto dele. Então não pode ser essa daqui, porque a parede tem uma cor meio próxima. Será que isso faz sentido? Cara, eu acho que a gente já tá no caminho certo pelo tamanho da foto, cara. Tu quer ir nele, cara? Ah, meu Deus! O Rockman, ele foi a nossa perdição, mas agora ele vai ser a nossa salvação. Cara, esse é um momento até meio poético, tá? É, cara. A gente votou várias vezes no Rockman, gente. Várias vezes a gente colocou que o Rockman era o homem. Vai ser o Rockwins Forever agora. Será que o Rockman, cara? Lança, lança o Rockman. A gente vai ganhar com o Lens. Era o Rockman! Ai, meu Deus, eu abri. Ai, eu confiei, eu confiei, eu confiei no Brasil. É o Rock, é o Rock forever. Meu Deus, a gente ainda pode ganhar, Vini. A gente vai ganhar agora. Vai ser com a foto do Lens. Meu Deus, meu Deus, cara. Deixa eu apagar todos os outros setups. Setup de número 60. É outro setup que não fala nada, cara. Ou será que fala? Eu tô achando que esse setup aqui tá muito pesado, tá ligado? Tá um setup clean. Um setup de um cara que não gosta, assim, de muitos detalhes nas coisas. Assim, de muita coisa sobrando. Os cabos estão tudo presos, tá ligado? Aqui, ó. Os cabos estão indo tudo pro mesmo lugar. Provavelmente estão presos aqui atrás. É um cara que não gosta de coisa sobrando por cima da mesa. Só tá jogado aqui a porra do teclado dele e tudo. Provavelmente por alguma razão específica. O mousepad é pica e tem muito espaço. O cara escondeu todos os ícones dele. Esse cara é clean, né? É esse cara aqui. Tu quer ir? Ele é clean. Ele é arrumadinho. Ele tem uma vibe FPS. Tem uma vibe de que joga um FPS. Bora nele? Tá, calma. Só antes disso, veio a parede do Giga. Só pro descargo de consciência da minha pessoa. Isso aqui não é a parede do Giga. Isso aqui era a casa da avó dele, ele falou. Não, ele não disse que era a casa dele? Ele falou, é a casa da minha avó. Um cara que tirou a foto na casa da avó. Ele tava se referindo a ele mesmo. Ele falou, é a minha casa ali. Ué? Ele tá dizendo ali no chat. Então por que tu falou de um cara que tirou a foto na casa da avó dele, caralho? Êê, tô de olho, hein? Pode pesquisar aí no histórico se quiserem. Ah, vocês não tem como, né? Mas eu tenho. Eu falei no tom zoeiro. Como é que eu vou saber o tom zoeiro que tu falou, Giga? Pô, se isso daqui é a casa dele... A cor bate a parede? Bate um pouco, cara. Mas será que essa mesa super arrumada vai estar no mesmo cômodo que isso daqui? Isso pode ser na sala. Mas e aí? A pessoa pintou a casa inteira de uma só vez. Toda da mesma cor. Sendo que a parede daqui de trás é azul, aparentemente. Mas aí a tinta branca ou cinza que ele veio e pintou a parede do quarto. E a lateral. Aliás, a lateral é uma tijoleta. Eu puxo o Jão aí. E tu tem que lembrar que o Jão falou que o setup dele não passava a vibe da foto. Porque a foto não tem nada. Acho que tamo de volta, hein? Será que é os gurizes? Acho que tamo de volta, hein? Nessa porra! Tô tenso, hein, cara? Tô tenso nessa finaleira, cara. Não tá tendo como. Também tô, hein? A gente pode errar, na real, né? Só que depois a gente é obrigado a acertar as duas. A gente pode errar? Uhum. Que deve ficar 8. Daí se a gente acertar as duas que faltam, vai dar 9. A gente não tem como vencer? Tem, hein? Só não tem a possibilidade de empate. A gente pode ficar 9 a... Pode ficar 10 a 7. Eles ou pra nós, né? Ou, né? 9 a 8. É bom, tecnicamente um ponto a gente tem, né? É, sim. Porque o último setup só vai sobrar um cara. É, um ponto a gente tem. Então a gente só precisa acertar um desses outros dois. Só isso. A gente só tem essa, tá ligado? Essa obrigação, mano. O problema é se o último for o Lendes e não o penúltimo. Porque se for pra ser óbvio dele e o dele for o último e a gente olhar e disser Lendes, foda-se. Porque esse ponto a gente já tem, tá ligado? Então a realidade é que o último setup é o mais foda-se de todos. Caralho, o Lendes foi até o final, né? Cara, se o Lendes for o último setup ia ser incrivelmente foda-se e incrível. A gente pensou ele em quase todos os setups. Sim. Os dois últimos colocam os setups pra cada um, senão um fica de fora. Pode ser? A gente pode tentar marcar de quem é quem nos dois últimos. Pra não ficar óbvio pra gente. Ah, verdade. Verdade, faz sentido. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso agora também. Era o que eu tava falando. Porque tecnicamente se a gente tirar um daqui e o do Lendes for óbvio, vai ficar óbvio todos. Ah, puxa aí então os outros setups. Vamos lançar uma enquete então. Só pra ninguém poder reclamar, porque a galera gosta de reclamar. Puxamos os três setups ou deixamos um por um. Lembrando, o último setup vai ficar óbvio pra mim e pro Vini. Vai ser um ponto automático, se for um por um. Olha, tá ganhando disparadamente que a gente deveria separar os três últimos. Então puxa, puxa tudo. Então bora. Rapaziada, puxaremos os três últimos setups. Calma. Calma. Não, 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 não. Engenheiros. O papo é pop. Isso aqui é o Lendes, cara. Tem que ser. Tu acha que o Gigazin tá ouvindo engenheiros. E quando apareceu o mousepad da HyperX, o Lendes falou, esse mousepad é bom. Ah, tá aí então. Só olha o ar de trabalho do Lendes, esse PC aí pra ver se não tem nada aqui entregue. Olha isso aqui, cara. Não, tá. É o Lendes. Tá ligado? Eu preciso dizer mais alguma coisa, cara. A batalha agora vai ser quem são os outros, tá ligado? Eu não vou ainda olhar, obviamente, a resposta, porque eu quero... Mano, o setup do Lendes era o último. Ele era o 62, cara. A gente ia ter ficado até o fim esperando ele vir. Lendes nesse aqui de cima, certeza. Essa é a nova foto que temos. O setup 61. Cara, nenhum dos dois tem uma foto quadriculada. Alô, Vini? Eu acabei de ficar sozinho. Eu vou ser obrigado a escolher o setup final? O Vini tá me ouvindo, que não adianta de porra nenhuma. Vini, tu consegue escrever aí quem tu acha que é cada um? Ó, ele tá escrevendo. Seguinte. Vamos ver, vamos ver. Quem leu é gay. Ah, qual é, cara? Qual é? Alô? 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 Tô te ouvindo? Voltando. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Vini. Não adianta, Vini. Não vai adiantar. Esse filho da puta aqui com certeza tirou a foto na sala e esse desgraçado aqui já falou que o setup dele não passa nada da vibe da foto dele. Já era. Isso daí a gente tem que aceitar. Um cara tirou a foto e cropou, o outro enfiou no cu. Olha a Steam do segundo PC. O cara escondeu todos os jogos dele. O cara tava jogando Hades. Ele censurou o nome dele aqui, porque tá especialmente borrado bem aqui, ó. Cara, o maluco tem o livro aquele do... Como é que é o nome dessa porra, velho? Ai, Gravity Falls. É fã de Hunter x Hunter, que me passa uma vibe extremamente giga. Eu não faço ideia o que é esse hotel room aqui. Vamos pela qualidade das fotos, talvez. As duas são muito boas, mas eu acho que a do João é um pouco melhor. A um que tá um pouco melhor provavelmente é a do João. Só que a gente tem um problema. Nenhuma das duas tá um pouco melhor do que a outra. Porque se liga, essa daqui tá longe pra caralho. E essa daqui tá bem mais perto. Então óbvio que essa daqui vai parecer que tá melhor a qualidade. Só que essa daqui talvez tenha uma qualidade bem maior, se tu olhar assim. Só que tá muito distante. Cara, peraí. Aqui esse era o meu palpite. Eu tava achando que o giga... Não, na real eu tava achando que o giga era de baixo. Eu não sei. O giga não encaixa aí, mas essa nossa tática já se provou falha também algumas vezes. O Lens a gente tá certo. O Lens a gente tá certo. Então digamos que a gente tem 8 a 7 agora. Aí, vai ficar 9 a 7 se a gente errar, né? 9 a 7 se a gente errar. Não. 19 a 8, 9 a 8. 9. 7 a 8, cara. Calma aí. Se a gente errar o Lens... Não, a gente acerta o Lens. Vai ficar 8 a 7. Aí a gente erra o gigazinho. Mas daí se a gente errar o gigazinho, a gente automaticamente erra o outro, cara. A gente se fudeu. A gente na verdade se dificultou mais, Vini. Sim. Se fudeu. A gente não vai errar. A gente vai usar todo o nosso poder mental aqui. Cara, se a gente errar um, a gente erra os dois, cara. Será que a gente tá errando o Lens? Não, né? Não. Acho que não. A gente analisou o PC lá do primeiro que apareceu do Lens. Cara, tem o OBS. Será que o Lens faz lives? Pode ser que ele grave um videozinho ou outro, né? Olha se tem alguma coisa de programação nesse PC, hein? Cara, não parece. Falando que tem o Roblox Studio. Mas ó, se liga nisso daqui, cara. Isso é muito Lens, cara. É, não. Isso aí é o Lens total. Tem uma faca aqui, cara. E ele falou que esse mousepad da HyperX era muito bom quando a gente mostrou essa daqui, ó. Só que esse daqui não me grita Lens. Então, se esse daqui não me grita Lens e ele falou que o mousepad da HyperX é bom, só pode ser esse aqui. Pera, 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 pera. A foto do Giga não tem o chão meio zoado? As outras fotos não tem, não aparece o chão? Então, a foto do Giga tem o chão bizarrésimo, que é tipo um tapete, sei lá. Mas talvez isso seja o problema. Se for um tapete, ele tapa o chão todo. É bizarro o tanto que esse cara não me passa esse setup aqui. É, pra mim ele é o PC de baixo. Será que o Giga teria um carrão, cara? As vantagens de ser invisível. Como é que você tá falando do Giga já? Cara, e o fato desse cara, da foto desse cara encaixar perfeito aqui é muito incomodativo também, cara. E pensa, o fundo dele não encaixa nem aqui nem aqui, mas ele encaixa mais aqui por causa desse tonzinho. É, isso é um fato. Esse homem, esse homem é fã de Percy Jackson. Esse cara, ele tem todos os livros do Harry Potter. Aqui tem uma tela também, hein? De lado aqui, ó. E aqui é o celular dele, ó. Porque aqui tá a mão dele indo até o celular, ó. Tá vendo aqui? Uhum. E aqui tem uma tela. E é uma tela só. Algum desses aqui tem uma tela só? Uhum. Não faz assim com o papai. E se a outra tá desligada? Qual é a posição das telas? Existe alguma chance de uma das telas não aparecer direito? Esses bonecos funko... Tá, isso daqui é Hunter x Hunter. Acho que é o Killua e o Gon. É, Killua e o Gon. Aí aqui é o Sora? Pode ser? É do Kingdom Hearts, não é? Tô falando merda. Não tô ligado. Não sei, parece Kingdom Hearts aqui pra mim. Não sei se esses bonecos são muito feios. E aqui parece o Harry Potter e faria sentido com a quantidade de Harry Potter que ele tem. Teclado, Razer, combinando... Qual é a barra de tarefa desse PC aí, do meio? Não diz nada. O VS Code! É programa de programação, VS Code. Então, diga asada. Do que programa? Esse PC seria bom pra programar esse do meio? Esse aqui? Seria um PC de programação? Bom o suficiente, daria pra programar aqui. Esse daqui parece um PC de alguém que tá jogando coisas mais tunadas e liga muito pra clean, tá ligado? Clean Spaces. E eu tô te falando, há horas esse cara aqui tá me passando a vibe clean, cara. Eu tô achando que a gente tava ao contrário aqui, hein? Ah, desde a primeira vez que a gente viu o Jão, a gente falou, esse cara é clean. Ele limpa a voz. Será que esse tempo todo a gente é gênios? Ou será que a gente vai errar completamente e perder tudo agora? A gente vai ter que uma hora dar o pulo, né? Pulo de fé aqui. Eu vou deixar o Vini reagir junto comigo aqui às respostas, gente. Ah, meu Deus. Que medo. Estou entrando no Respostas Certas nesse exato momento, estou apagando todas as antigas. Vou entrar no 62 e saber se é o Land. É o Land. É o Land. É o Land. Acertamos o Land. O Land tá certo. Vamos lá. Caralho. Tá. A gente acertou pela vibe do cara, tá ligado? Se a gente acertou pela vibe do cara, a gente acertou pela vibe do cara aqui também. Não vou nem passar o máximo pra não perigar aparecer o nome. Entro no 60 ou no 61, hein? 61. Eu vou entrar, gente. Mas agora... É duas semanas nisso. É duas semanas nisso. Será que a gente finalmente vai ganhar um dia que seja? NAAAAAAA! Cara... Não é possível. Não, acredito. A gente trocou eles. A gente trocou eles. A gente estava certo o tempo todo. Na moral, gente, vocês tem que mudar. Vocês tem que mudar. Infelizmente, assim... Eu sei que é ruim dizer isso, sabe? Ah, cara. A gente devia ter ido pela parede. E eu tinha te falado também Que tu tinha entrado na minha mente Com o lance da parede Que eu achava que tu tava certo, cara E sabe o que mais indica? A gente não consegue ver o chão dele aqui, né, cara? E aqui a gente conseguiu E não era a mesma vibe Mas porra, tá maluco Esse cara não tem a vibe disso aqui Ah, foi o que ele disse, né? Não, não, mas porra, tá de sacanagem A foto dele, ele não ajudou Mas a cara dele Esse cara não é fã de Harry Potter Esse cara não é fã disso daqui, tá ligado? E que porra é essa? Como é que o cara tem o mousepad de carro E ao mesmo tempo é fã de Harry Potter, tá ligado? Esse cara aqui já era uma incógnita Aí gosta de... Porra, tá ligado Eu tô puto, tá? É depressão, né? Eu tô em depressão, cara Ai, cara Acabamos nesse clima, né? Caralho, caiu a live e tudo Pra gente ainda perder, velho É, às vezes a vida é cruel, né? Tu devia ter confiado no atendente do Burger King Que falou a resposta pro Matheus Isso aconteceu? Porra, se eu tivesse lido isso Eu teria marcado Matheus, ele acertou a resposta Nossa, acertou, cara Tá aí, né? É isso aí, rapaziada Perdemos Feio Nosso último dia A gente começou fazendo uma aposta Se a gente ia acertar mais da metade no dia de hoje E no último segundo A gente resolveu que a gente ia fazer uma assinalação direta Como é que a gente pode chamar isso? Ligue os pontos Os três setups e os três donos E isso foi o nosso fim, tá ligado? A gente deveria ter ficado quietinho E deixado o último ponto ir pra nós É isso, né? Mas vai ter a Season 2, então A gente teria ganho A gente teria ganho se a gente não tivesse optado por esse método que era mais justo Ó, mas num contexto geral a gente até que foi bem 26 acertos, 34 erros? Pô, a gente foi bem? Eu tava achando que ia ter menos de... Muito menos do que isso Caralho, acertamos 26? É isso, rapaziada Se você gostou desse desafio todo aqui E quer uma segunda temporada Voltaremos então logo mais E aí quando acontecer esse post Se você quiser participar É só você ser sub Lá na Twitch.tv Barra Viton Gemapliz Miguel deve estar deixando aqui em algum lugar da tela Você sendo sub lá Você pode entrar no Discord dos subs E aí no Discord dos subs Eu aviso quando for ter, tá? Lá no prévias e spoilers Eu vou mandar Aí rapaziada Vai rolar a Season 2 E aí vai ter as regrinhas Tudo bonitinho Mas já vou cantar aqui, hein? Regras que com certeza vão ter Tirar a foto no mesmo dia Tirar a foto no mesmo cômodo Não precisa estar com a porra do PC atrás E se possível Alguma diquinha, tá ligado? Não tirar foto numa parede totalmente branca Atrás de ti Porque daí fudeu a gente Tá ligado? Impossível Algo que tu sinta que beleza Olhando e analisando legal Dá pra talvez chegar na resposta Tá ligado? Então se você quiser participar aí na próxima Fica ligadinho aí Entra no subs lá Logo mais avisaremos de uma segunda temporada Provavelmente só vai acontecer a segunda temporada Depois que sair esse vídeo aqui, né? Sim Esperem Beijo, gente do vídeo E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...